Olá, meu povo! Vamos começar mais um vídeo, né? Hoje eu tô mais tranquilinha, mais feliz, graças a Deus. Ontem foi sábado, eu passei o dia todinho com dor no peito. E só lembrava do que o médico disse. Vai no médico se sentir dor no peito, no pronto-socorro. E eu me pegando com Deus. Deus, eu não quero ir pra pronto-socorro, eu não quero, Senhor, me ajuda. E aquilo foi passando, gente. Eu fui tomando o chá do Capim Santo, né? E tomando minha medicação, não é porque eu tomo o chá do Capim Santo. Que eu não tomo os remédios, né, Bissa? Eu não vou tomar meus remédios. Gente, tô falando um pouco alto, porque tem um som, tem letra, né? E eu não quero que saia, estraga o meu vídeo, né? E meu nome é Eliane, quem grava meus vídeos é Ivoneio. Olá, pessoal! Eu preciso pegar água, minha água tá ali na mesa. E eu falo pra vocês, se você não bebeu água, beba. Porque a água faz bem pra nossa saúde, né? Aquele que não pode beber muito, porque há pessoas que não podem beber muita água, gente. Vocês sabiam disso? É. As pessoas que são pacientes de renais crônico, não podem beber, tem uma quantidade. E há pessoas também com o coração que tá inchado, que a água começa a voltar aí pro pulmão. Que também não pode, que é o meu caso e o caso da Ivoneio. Por isso que eu sempre digo, beba um pouquinho, mas você tem que se hidratar, né? Hum! E pra tu ficar bonita e cheiroso, tu me põe, né? Banho! Gente, eu vou fazer um almoço hoje, é o almoço de domingo. A maior parte eu vou fazer aqui mesmo, na mesinha. Até porque eu tenho que evitar muita coisa. Até eu passar naquele... Naquele cardiologista mais especializado, que ele vai olhar meu exame, ver se eu preciso de algo mais sério. Em nome de Jesus Cristo, não vai precisar. Ele vai me medicar alguma coisa que vai amenizar o meu caso, né? E também tem aquele exame que eu vou fazer, que vocês sabem, que eu já disse aí, que é a tomografia, pra ver os... né? Eu creio, meu Deus, eu creio que Deus já mudou a minha história, né? A nossa história. E eu não vou abusar também, né? Ele disse que não era pra mim ficar fazendo caminhada, nem nada. E tem coisas mesmo que eu sei que eu não posso fazer mais. Aí deixa eu dizer, até mesmo da propriedade, né? Nem por causa disso, nem daquilo. Aí eu vou usar os meus temperos de sempre, né? Eu vou usar esses alhos. Vou usar essa cebola. Esses pimentão... Olha, olha a doideira. Esse chuchu, a cenoura e a batata, eu vou fazer uma salada mista. Nunca mais eu fiz com vocês. É verdade, missa. Vou enfeitar ela com coentro. Gente, deixa eu deixar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma salada de tomate e eu coloquei salsa. No dia do macarrão, né? Há pessoas que gostem de salsa e eu não suporto. Eu, olha, a salsa pra mim é pra botar naquele negócio que eu fiz aí, no patê. Daquela sardinha anchovada, né? Ah, no tomate. Mas no tomate, gente, pelo amor de Deus. O tempo todo eu reclamei. Eu falei, Jorge, eu estraguei meu tomate. Minha salada de tomate. Porque se fosse um coentinho, tinha sido bom. Mas a salsa, gente, eu sinto que é um gosto de grama. Já que o meu grama, avisa. Não, é assim. É um sabor assim, gente. Sabe, então hoje é meu domingo. O tomate tá muito legal, né? Eu tenho uma porçãozinha de carne de panela, daquelas que eu tirei. E também tem um pouquinho de linguiça. Gente, no domingo eu sempre gosto de fazer assim. Primeiro, que a gente hoje tem culto à noite. Eu gostaria de mostrar um pouquinho lá pra vocês. Não sei o que vai dar, né? E também, quando a gente chega da igreja, a gente já tá com aquela... Com a comida pronta, né? Porque eu não sei como... Se vocês são que nem eu. Quando a gente vai pra igreja, quando volta pra casa, volta com a fome, né? É quando a gente vai nadar também. Ai, Vici. Eu nunca mais fui nadar. Mas é assim mesmo. Então, eu vou fazer a salada mista. Vou fazer um purê de abóbora. Um pouquinho de arroz. Acho que nós temos um piquinho de feijão, né, Vaniã? Sim. E vou usar os meus temperos que eu uso sempre. Vou... Falta só coentro, né? É, uma abastada no som, né? Então, gente, eu vou começar aqui. Certo? Começar pelo começo, no dia a história do outro. Essa batata eu consegui comprar a seis reais. Quando eu vi que ela tava... Porque, gente, a batata, eu já falei pra vocês, né? A gente faz tanta coisa com batata. Ó, você pega umas batatas dessas, você dá uma fritada, você... Se você não quiser fazer elas no óleo, na gordura... É na fry, né? Faz ali na fry, no forno, onde você quiser. Já mistura ali com o seu arroz e feijão, um ovo, alguma coisa, né? Fazer um purê, né? Ou um purê, pronto. Diz que uma pessoa perguntou, né, Ivonei, como é que fazia pra dividir três batatas pra cinco pessoas. Aí o outro, mais que depressa, disse, fazendo um purê. E é verdade, né? Aí você consegue dividir. Tá bom, meu povo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aí eu vou mostrar a carne lá na cozinha. As linguiças, falar pra vocês. E eu vou pegar mais cebola que eu esqueci. Não é só essa, não. Eu me lembrei que essa costela que eu vou fazer, vai ser na cebola, não é na água. Eu digo, eu não vou colocar água nela. Eu vou precisar de cebola, mais cebola. Gente, que horror! A cebola, a cenoura tava na frente, dentro da geladeira. Vixe, meu pai do céu! E ela não tá mole, gente. É uma cenoura madura. Sabe? Uma cenoura madura. Mas, ó. Sabe o jeito que eu cortei aqui? Se você colocar na terra, ela nasce. Né? Eu não tenho onde plantar, que eu não... Eu sou dona de... De terra. Gente, o que vocês têm achado do meu cabelo? Vocês acham que o meu cabelo tá melhor? Meu cabelo, gente... É porque eu sei... Não sei se vocês se lembram. Mas meu cabelo tava um do lado. Um do lado e outro do outro. Pelo amor de Cristo. Tava demais. Ainda ontem era de noite. Eu disse, ó, Jorge. Vai buscar, meu filho. As folhas de goiaba. Ele pegou folha de manga também. E a gente logo fez, né? Chá. Uma copada de chá. Fala nisso, daqui a pouco eu vou tomar mais um copo. Eu não quero ficar sem tomar esse chá. Ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ô, Bisa, uma pessoa... Não lembro o nome agora. Perguntou se você tinha... Se você tem uma foto antes e depois do cabelo. Acho que não, né? Ah, não. Bom, deve ter muitas aí no... No coisa, no... No vídeo, né? No vídeo, onde tava... Ficava aquele monte de falhas, né? Se vocês repararem, meninas. Dá pra ter, sim. Principalmente no vídeo da oração, né? Que é onde pega... Sim, onde pega mais de frente. Vocês olhem, porque é verdade. A Ivoneida agora falou uma coisa certa. Eu vou reparar se o vídeo da oração já tá liberado. Tava em restrição, né? Eu vou ver se já tá liberado pra mim soltar ele aí no domingo. Pra vocês assistirem o domingo aí o dia todo. Certo? Ó, gente. Essa aí cebola todinha. Em vez da gente... Ou só essa jua, não sei. Na hora de eu fazer, eu vejo. Em vez de você pôr água... Aí você põe... Cebola. Cebola. A cebola, ela cria água. Ó, Boninho. Ah, não acredito. Caiu. É só pra eu plantar numa latinha. É. Numa coisinha pra eu botar ali dentro. Pra ver se vai nascer esse pé de cebola, tá? É verdade. Eu vou plantar e vamos ver como é que fica. Eu ainda tô na esperança, sabe, meu povo? De mim, eu sigo naquela esperança que Deus vai preparar uma casa. Não é casa de luxo? Pelo menos uma casa que tenha. Um quintal, né? Um quintal, gente. Que eu possa, sabe, fazer um canteirinho que eu possa me acordar de manhã. Eu acordo cedo. Né, Ivone? Sim. Eu acordo cedo. Só que aí eu venho pra aqui, eu sento aqui. Se eu tenho um quintal, eu ia pro quintal, né? Eu ia devagarinho pro quintal, nem que for com a minha bengala. Não tem problema. Porque eu não tenho bom equilíbrio, gente. E, Bisa, os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então... Sim. Quem foi que disse que sonhou que eu tinha vendido? A irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth, é mesmo, lá dos Estados Unidos. Ela disse que sonhou que eu vendia a casa. Não. Que eu vendia o apartamento, comprei uma casa e na hora de sair, eu já bati o pé que não queria de jeito nenhum. Ele não ia fazer isso comigo, né? Eu sei que por ele, ele não quer sair daqui. Mas eu falo com ele, eu digo pra ele, meu amor, você tem as canelinhas boas, meu filho. Você não tem problema de caminhar. Sim que de vez em quando, diz ele, quando tá subindo assim a ladeira, falha a perna, né? Falha a perna dele, né? Mas eu digo pra ele, você não tem problema nenhum com essa escada. Jorge, se for preciso, ele sobe 10, 15 vezes, né, Vonelli? Sim. Vai pra lá e vem pra cá. Ó, minha gente. É... Pra Deus não é impossível, né, Misa? Pois é. Eu espero muito em Deus que eu consiga. Ou mesmo que eu não consiga vender, eu conseguisse alugar uma casinha. Simples pra mim. Eu não me preocupo com isso, não. Aqui é meu. Aí Deus preparar um filho de Deus, uma pessoa, né? Um casal, um casal de idade não, porque o casal de idade não queria subir a escada. Um pouco mais jovem, né, Misa? Pois pronto. Um casal que queira morar num campo sossegado. Porque, né, Vonelli, aqui é sossegado, graças a Deus, né? Então, morasse aqui direitinho, né? Também eu não posso arrumar uma casa, uma família muito grandona, assim, pra não acabar de acabar com o coitado do meu apartamento, né? E a pessoa alugar-se. E eu... É que você pensou do bem, Misa, porque... Com esse dinheirinho, né, Vonelli? Sim. Uma pessoa do bem, porque às vezes a pessoa entra e paga um mês. Depois já começa a dar problema. É juntado, então. Deixando as mãos de Deus, né? Tem várias coisas, só Deus mesmo, né? Tá, dá direção de tudo. Preparado por Deus. Eu vou falar também com o pastor, né? Sim. Com o pastor Ronaldo, porque o pastor... Tem pessoas ali na igreja, né? Nem todos têm a casa própria. Uma pessoa que ele saiba, né, que quisesse alugar, né? Sim. Que eu alugaria. Pois é, meu povo. Mas depende tudo de Deus. Por isso que é bom os nossos planos, né? Os planos que Deus tem pra nós é diferente. Mas eu tenho muita vontade. Passar no médico, fazer os exames, né? Tudo direitinho. Sim, eu tenho muita vontade. E a Francisca tava falando, né? Eu vi que teve alguém que perguntou pela Francisca e João. Gente, ontem eu conversei tanto com a Francisca. Entendeu, gente? Eu e a Francisca não perdemos a nossa amizade. Graças a Deus, por nada. Eu quero muito bem a Francisca e a João também. Pra mim são meus irmãos, né? E ela disse que vem passar uns dias aqui comigo, né? Eu sei que ela não passa dias, porque a menina dela mora aqui em casa. Pra menos passar o dia, né? Mas pelo menos um dia ela vem aqui em casa, João. Falei pra ela trazer pitoco. É o cachorrinho. Eu disse, quem sabe? Quando você voltar, Francisca, eu posso ir com vocês. Né? Pra lá, pra casa dela, passar uns dois dias lá. Deixa eu fazer os exames primeiro. Exatamente. Né, gente? Então, ela tá bem, gente. Francisca tá bem. João continua com o braço torto. O braço não colou direito. Ele quebrou o braço, João. Levou uma queda e quebrou o braço. Sabe quando a pessoa já tá na terceira idade, assim, né? É mais demorada as coisas, né? Fica mais demorada. E parece que os médicos vão operar o João. Não sabe quando é, Voneghi? Não. Ela falou quando era que ele ia operar, mais ou menos, quando era, mas eu já me esqueci. Se eu não me engano, em agosto ele tem retorno, né? Aí vai ver, tem que fazer exame, essas coisas, né? Aí vai ver quando é que ele vai operar de novo. Operar pra ver se conserta o erro que foi feito, que o braço ficou torto. Não colou direito. Uma coisa assim. Mas eles tão bem, viu, meu amor? Você que perguntou deles, né? Eles tão bem. Francisca tá bem. João também. E ontem à noite brincamos muito, conversamos muito. É que nem sempre eu posso falar com vocês. É um de cada vez. Tem vezes que Darcy brinca comigo. Ela diz assim. Será que o meu número da fila... Como é que tá o meu número da fila aí na senha? Mas não é por mal, gente. Como é que eu posso falar com todos vocês? Nem dá, né, Bíblia? Se só no WhatsApp, acho que é 1.400. Como é que eu vou falar, meu povo? Não dá, né? Eu falo hoje com um... Outro dia com outro. E por aí vai. Ó, meu povo. Eu gosto de fazer essa salada. Acho que vai estar de comprido assim, né? É maravilhosa. Sim, tamanhos grandes. Aí você faz, cozinha ela no banho-maria. A vaninha já vai pôr agora. Só lava ela e põe no banho-maria. Na hora você tempera com azeite, limão e sal. Ó, meu povo. Aqui tá todo o lixo das verduras que eu usei. Todas as caças. Entendeu? Quem for, vamos supor, cuidar daqui, não vai encontrar uma bagaceira. Não é porque, vamos supor, eu não posso fazer isso nem aquilo. Eu também não vou avacalhar, né? Fazer bagunça. E eu não botei cebola toda não. Só as duas grandes, viu? Ó, tá aqui, ó. Olha aqui, gente. Agora, eu vou fazer o preparo da carne, né? Que é a nossa carne. A cebola. É. Não é só a cebola, né? Tempeiros, né? A gente vai pôr outros temperos. Eu vou pôr o tomate aqui embaixo. Ele também contém bastante água. Vai soltando, né? E agora, vamos emalar um pouco de cebola. Ó. Você faz com quantas você quiser. Eu vou usar só essas duas. É o suficiente, porque a carne é pouca. Vocês sabem que eu faço aquelas porções pequenas, né? Não são muito grandes, né? Ó. Isso aqui tudo cria água. Fica tão gostoso, né? Sim, fica muito bom. Sabor maravilhoso. Ó. Certo. Ó, vamos colocar mais. E também um pouquinho de alho, né? Depois o restante eu põe em cima. Ou mais uma rodelinha. O resto eu põe por cima. Tô colocando sal nela. Porque, como tem muitos legumes, pode ficar sem sal, gente. Isso aqui também, ele... Bem... Vai soltar um sabor bem bom, né? Aqui tá nela. Ó, gente. Comei pouquinho a carne, tá vendo? Bem pouca mesmo a mistura. Mas a gente vai colocar a linguiça aqui. Pra acrescentar, né? É. Vou acrescentar um pouquinho de vinagre. É que eu gosto, né? O tempero tem que ser até o gosto. Aí você vem com as suas linguiças. Essa é uma toscana fresca. Certo? Olha aí. O restante dos pimentões. Calma, desabisa, pessoal. Tem como ficar ruim? Não. Não, não tem. Aí, ó. Eu vou deixar um pouquinho de salada, de... Coentro, né? De coentro pra salada mista. Vou pôr um pouco de alho. Deixar só um pouquinho pro... Pro arroz. O arroz. O restante das cebolas. Eu vou colocar aqui por cima. E aí você já põe no forno. Ô. No fogo. No fogo, gente. Pronto. Certo? Vou lavar aqui a mão. Eu já aproveitei pra tirar o pano. Pra não esquecer, né? Vou trocar ele. Porque senão a gente termina esquecendo. Vou pegar um outro. Aqui. Que lindo. Colocar um pouquinho de colorado, gente. Eita. Colocar um pouquinho assim. Eu não vou tá mexendo aqui na panela. Só mesmo um pouquinho. E também vou pôr um pouquinho de cominho. Cadê? Que eu mandei comprar ontem. Olha. Que dá um sabor bem gostoso. Agora, gente. É só fechar. Certo? Quando ficar pronto, eu abro e mostro pra vocês. Olha o que eu fiz, gente. Usei a escorredeira de macarrão. Eu amo essa vasilha. Olha. E a abóbora tá quase boa. Aí eu vou usar. Eu vou amassar essa abóbora. E vou fazer um purêzinho com esse pouquinho de... Creme de leite. De creme de leite. Por quê? No dia que ele tava aqui, o último vídeo, né? Sim. Que a gente fez o cachorro quente. Usamos um pouquinho no purê. Tá bom, né? Olha, Evaneide. Tá ótimo. Não precisa mais, sabe por quê? Fica muito mole, né? Fica assim. Fica muito mole. Agora, eu gosto de fazer isso quente. Sabe? Quando tá assim, ó. Fumaçando, eu dou uma temperada. Eu gostava de pôr alho. Mas não vou pôr, não. Só um salzinho, limão e coentro. Certo? E vou regar com um pouquinho de óleo. Não vou nem pôr azeite. Porque eu tô com a natureza... Meio abusada, sabe? Abusante. Quem lembra? A mulher falava assim, né? Olha. A gente joga um salzinho. E aqui, faz isso, olha. Olha, coisa mais rica. Hum! Saudável, né? Já subiu aquele cheiro. Maravilhoso. Você vai completar isso aqui com mais um purêzinho, uma colherzinha de arroz e a carne. E pronto. Um fiozinho de óleo que é pra não ter sabor mais forte. Dá pra amassar essa abóbora? Ai, Donine. Eu acho que já dá. Eu acho que já dá. Eu vou amassar ela, gente. E vou misturar com creme de leite. Daqui uns dez minutinhos, a Voninha faz o arroz. Sabe por quê? Eu gostei de fazer ele agora. A carne cozinhar, né? Mas ele não vai estar legal. Aí você faz assim. Tem segredo, né? Fica assim, meio rústico. Isso aqui é muito dez. Destino, né, Visa? Pra tudo, menino. Você tem vitamina. Essa abóbora. É claro que se você comer todo dia, você vai abusar. Como qualquer outro alimento, né? Sim. Se você comer galinha todo dia, você não vai enjoar? Ovo. Ou se você vai comer, né? Até mesmo carne, né? É. Eu não abuso muito de carne, não, mãe. Bise, Leandrina. Fiz a caia, caia, caia. Ontem ele tava tomando sopa com os pais. Aí eu disse pra ele, Leandro, quer vir pra casa de vovó? Não. Eu olhei, eu disse, mas olha pra isso. Tá enjoado? Mas, menino. Mas não é o menino mesmo, é o menino. Eu quero agradecer de todo o coração os likes, a visualização dos meus vídeos tem melhorado. Me ajude, gente. Continue ajudando, né, Ivonete? Sim. A gente, sabe? Eu quero agradecer mesmo de coração a vocês. Vocês já fizeram é... Como é que chama? Purê com creme de leite? Se você nunca fez, faça. É muito bom. Esse purê vai ficar um pouco rústico, mas aqui não tem nem um menino de peito que vai se engasgar, não. Gente, como ficou, ó. Sou pimpa. Gente, eu mudei de ideia. Eu vou fazer o arroz. Já vou deixar adiantado aqui. O alho. Certo? Não tem nada. E essa, né? Maria Rita, tô cozinhando aqui na panela que o senhor me deu. Né? Também na de Lili, que Lili me deu. E usando o sapato... Não, como é o nome disso? Eu tô usando. A pantufa que Lu me deu e armei aqui, Rosângela Medeiro. Deu, né? Me deu. Queimei o alho porque ainda fui pegar o arroz. Não tinha arroz na lata. Mudei, gente. É pra não queimar. A gente se encontra lá na mesa. Olá, meu povo. Bora comer. Como eu disse, tinha um tiquinho de feijão. Vou servir aqui este homem. Um pouquinho de cada coisa. O almoço maravilhoso. Olha só. Ficou muito bonito, né? Muito. Graças a Deus. Uma salada mista. Muito bem. Nunca mais tinha feito. Mas como eu comprei aquele chuchu ali, né? Fazer esse nome de coisa, né? Um preço bom. Abóbora. E o que você quer? A graça. A graça. A graça. Que é a graça. Aqui eu botei uma melancia, gente. Valeu, por gentil. Pra nós. Eu mesmo gosto de comer com melancia, mas eles... Eu também gosto. Eles gostam de comer depois, né? Tudo ótimo, né? Tá bom, né? Maravilha. Então, bora comer. Eu vou pôr o tripézinho ali. que a avoninha vai se servir também. Aí você... Vocês acompanham um pouquinho. Mas, gente, vamos dizer. É só bênção, né? Glória a Deus por tudo. Meu Deus, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço por esse pão de cada dia. Olha, com as verduras você faz... Eu fiz ali dois pratos, né? Aquela porçãozinha de carne e aquela outra de linguiça. Fiz essa panela de mistura. A melancia que o Jorge trouxe ontem e um pouquinho de arroz, olha. Uma mesona dessa. Não temos que reclamar, né? Somente agradecer. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muito bom, né? Vamos lá. Glória a Deus. Como é bom comer, né? Com certeza. Quando você está com fome. É atento também que você não tem vontade de comer, né? Aí é triste. Fome que eu tenho tempo, né? Sem comer mesmo. Tá maravilhosa. Eu não sei o que está melhor aqui, viu? É verdade. Se é a abóbora, se é a salada, se é a caia. Depois a gente volta, tá bom, meu povo? A gente volta com vocês um pouquinho na igreja, né, Guninha? Hum. Aí quando chegar em casa eu encerro o vídeo pra começarmos uma semana abençoada, né? Em nome de Jesus. Então, eu e Cacau, Cacau e eu, viemos terminar o vídeo mandando um beijo pra vocês. Ó como ele é, tá vendo? Beijo para todos, né, Cacau? Puxai. É, puxai. Chai é um indivíduo, quer dizer, um cachorrinho que é da espécie de Cláudia. Peraí, que mora no Rio de Janeiro, filho da Rose. E gente, um beijo pra todos vocês, Deus abençoe a vida de vocês, uma semana abençoada pra todos, né? Quando vocês virem ver esse vídeo, nós estamos bem longe que nós vamos fazer o... o... Exame. O exame de Vondedo, não sei nem como é que nós vamos fazer pra soltar esse vídeo amanhã. E eu já vou editar esse vídeo agora, não vou mais, não vou levar pra igreja outro celular, né, esse celular do canal, não vou misturar as coisas não, sabe, gente? Hoje é dia de Santa Ceia, vou me esquecer negócio de celular na igreja, que eu tinha dito que eu ia mostrar, né? Ó, um beijo a todos vocês, não saiam sem deixar o like, sem curtir o nosso vídeo, sem deixar um comentário, dizendo o que que acharam do nosso almoço de domingo, hoje foi o nosso almoço de domingo, vocês viram como ficou a costela com linguiça na cebola, que delícia, um verdadeiro churrasco e ainda criou caldo, vocês viram? Viram que criou caldo mesmo sem pôr água, né? Então, gente, fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.